Quem é que tá usando a sua carcaça aí, Caledro? Caledro, você é o Cauã. Oi, eu sou o Cauã, não tem ninguém não. Tem ninguém usando? Tá abandonada a carcaça? Abandonado, já é o cara. Dia dos namorados, amanhã não tem nenhum proprietário aí? Surto. Surto, igual biriquito na palhada aí, eu sei, Caledro. Eu sou compromissado. É? Quem que é? Pode falar ou não? Pode, Cris, um beijo pra ela. Então dá um beijão aí, feliz dia dos namorados pra ela aí. É isso aí, um beijo, Cris. Ah, isso aí, Caledro. Manda um modão aí, então, pra nós. Simbora, eu vou fazer saudade da minha terra. O que me adianta viver na cidade? Que a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Feiras madurada, bancas passarada. Fazenda alvorada, começa a cantar. Com satisfação, a rei e o burrão. Cortando estradão, sai a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, Sabia, cantando no jeio de bar. Por nossa senhora, meu sertão querido, Viva, arrependido, por ter me deixado. Essa nova vida aqui da cidade, De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, Mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo convém, na paz essa morena, Não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, Alguém está chorando, com o rádio ligado. Que saudade imensa, do campo e do mato, Do maço regalado, que corta as campinas. Ao domingo eu ia passear de canoa, Nas lindas da goa de água cristalina. Que doce lembrança, daquelas restanças, Onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, O mundo judia, mas também ensina. Estou contraiado, mas não dei outro lado, Eu sou bem guiado, pelas mãos divinas. Pra minha maicinha, já telegrafei, E já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida, Pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, O iambu piando no escurecer. A lua prateada, a clarã das estradas, Que ela é uma boiada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, Foi lá que nasci, já quero morrer. O trem rumado, você acompanhou as imagens aí, Do acumitivo de Boiara, Mas pensa, não tem ajeitado aquela tropa Enfileirada ali, fi? E eu sei a Sandimaru, Quem é que tá usando essa carcaça aí? Fala pra nós, é dia dos namorados, Amanhã... Eu tô solito. É? É, graças a Deus. Telefone pra contato? É, 9907-4215. Um abraço aí a todos nós, Pessoal do Residencial Pai Aguas. Esse telefone aí é pra aula de safona também, né? É, ele é o do Zap Zap. Não, que eu tô perguntando, Quem que tá usando o corpo, Você tá falando do sorteio? Aproveitar aí, Agradecer você, Arizona, sempre, né? Tem que agradecer. Ele desmarçou aqui. Tá na tela aí, fi, Tá abandonado, Celebridade, Itália e Coisa, Com detalhe, né? É, não é, não custa, né? Agradecer a galera do Facebook aí, Daqui a pouco tem uma música do Sanguimário aí, Nós vamos fazer uma participação, né, Sanguimário? Daqui uns dias, O Sanguimário vai tá cantando aqui no Revista Sertaneja.